Olá, o meu nome é Rafael e você está no canal Rafa Ciências. Hoje eu vou estar falando sobre a águia, a águia de cabeça branca, também chamada de águia careca ou águia americana, uma das maiores e mais belas aves de rapina do mundo. Vivem todas na América do Norte, Canadá, Estados Unidos, partes do México e algumas ilhas. Elas gostam de viver em lugares perto da água, como praias, mares e rios. Estudos mostraram que elas preferem lagos de 10 quilômetros. Pode viver até uma distância de 3 quilômetros de distância da água, mas depende muito da possibilidade de grande alimentação e árvores para pousar. Elas evitam a presença de pessoas. Já foi registrado águias abandonando seu ninho e seu território por causa da constante presença dos humanos. Estudos mostraram que elas ficam até uma distância de 1 quilômetro e 200 metros das pessoas. Mas existem exceções. Algumas gostam de praças abandonadas dentro das grandes cidades para morar. Foi o que aconteceu em Portland e Filadélfia. As águias adultas têm penas marrom com a cabeça e a cauda branca, machos e fêmeas. Têm a mesma cor, porém os tamanhos são diferentes. O bico e os pés são amarelos. Com uma tonalidade clara, suas garras são enormes, muito afiadas e poderosas. A unha de trás é a mais grande. É usada como uma faca para matar a sua presa. Jovens têm a cor marrom no corpo todo. Somente quando ficam adultas é que ficam brancas e marrom. Média entre 70 centímetros a 1 metro. Com as asas abertas têm uma envergadura de 1 metro e 80 a 2 metros e 30. As fêmeas pesam 1,5 quilo, já os machos 4 quilos. Mas o peso e o tamanho podem variar, dependendo da região. As maiores águias ficam no Alasca e pesam 7 quilos. Também existem registros não oficiais. Um relato de 1886, no contato em Nova York, Uma enorme águia foi caçada e, supostamente, ela pesava 8 quilos e 200 gramas. Existem dois tipos de águia de cabeça branca. A Aletus leucopalus, ela existe no sul dos Estados Unidos e na Califórnia. E tem a Aletus leucopalus oachitoneses. É uma subespécie no norte, maior que a outra águia. Vive no norte dos Estados Unidos, Canadá e Alasca. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa seu like e se inscreva no canal. Então é isso. Até mais. Tchau.